Somente a educação pode mudar esse mundo. O meu projeto basicamente é isso. Toda casinha que eu vou tem os tantos na parede. Como vocês sabem, o Cariri é um beijo de artistas. Até chave que usava eu peguei, chave da casa do povo. E aí até hoje o povo procura. 20 de maio de 2022. Não é começo de mês, nem fim, nem meio. Mas é um dia que vale a pena ser comemorado. Sabe por quê? Porque hoje é dia de agenda cultural. Eita, Carinai! E este programa que é uma lindeza de edição. É sempre bom assistir o Agenda Cultural, não é? Este é o programa que é lindo, educativo, informativo e poético. Estas são palavras de Viviane Brasileiro. Ela que está conosco toda semana trazendo reflexões. Já dando uma aproveitada, vou aqui dar uma lida nos outros comentários da galera que assistiu o último Agenda Cultural. Renato e seus contos. Do Cariri para o mundo. Parabéns equipe do Agenda Cultural. É uma honra para mim poder participar. Sueli Satana, muito bom. Parabéns, minha sogra. Beijo. Carlene Cavalcante. Parabéns a toda a equipe da Agenda Cultural. Grande carinho e admiração por todos. Sucesso. Israel, meu irmão, também comentou. Parabéns a toda a equipe. Muito bom. A galera está gostando. Eliana Amorim. Que massa, gente. Parabéns a toda a equipe dos artistas que participaram da edição. O cenário está lindo. Teacher Ivan. Agenda Cultural Rocks here in Cariri. E eu estou suado aqui. Ninguém me falou. Não tem ninguém mesmo aqui. Levi Alexandre. Vídeo perfeito. Bruno Tavares. Ficou massa de novo. Novamente, mais uma vez. Luciene Souza. Parabéns, Alisson e a toda a equipe. Sucesso. Meu querido Dextape comentou. Esse trampo é fino demais, mano. Parece até que foi feito no Cariri. Maria do Carmo. Parabéns a todos vocês. Gabriel também, gente. Comentou. Programa maravilhoso. Parabéns a toda a equipe. Amei participar. Um abraço para Léo Maciel. Ele disse. Massa. Vídeos cada vez melhores. Obrigado, gente. Nosso intuito é esse. Um grande abraço ao repórter Cabral, que eu conheci lá em Brejo Santo, dando uma oficina de produção de vídeo com celular. Ele disse. Parabéns pelo programa muito legal e informativo. Ligado aqui de Brejo Santo, Ceará. E Emerson Cardoso, grande escritor, fala. Olá. Fiquei muito feliz de ter meu livro divulgado no Agenda Cultural. Assisti ao primeiro programa e amei. Quanta diversidade. Assisti. Agora ao segundo programa e devo dizer. Vocês são incríveis. Sucesso a nós todos, querido. Inclusive, Emerson, o seu livro está aqui guardadinho, fazendo parte da estante do Agenda Cultural. Prometo que eu vou ler. E falando em livro, a gente também não pode esquecer de alguém muito especial, não é, gente? Por favor, eita, Karinai, ativa o holograma do poeta, certo? A estrada longa da vida é feita de recomeços, com chegadas e partidas, com acertos e tropeços. E durante essa viagem, conhecimento na bagagem é algo que não tem preço. Somente a educação pode mudar esse mundo. Mas para isso acontecer e se tornar algo fecundo, é preciso semear as raízes do ensinar e as sementes do estudo. Não é fácil, nem vai ser. O importante é seguir. Continue acreditando naquilo que eu trouxe aqui. Às vezes há uma demora, mas não desista logo agora, que você vai conseguir. E mesmo que pareça ser difícil uma flor sem ter espinho, acredite no seu jardim e prossiga o seu caminho. Pois sua família e professores te darão todas as flores, pois vocês não estão sozinhos. Esse foi mais um Viralizando Poesia aqui na Agenda Cultural. Até semana que vem, meu povo. Cheiro! Eu acho que é isso, poeta. Pontuda como flecha e penetrante como os raios de sol na brecha do telhado. A poesia deixa no ar a subjetividade e no coração a certeza. E cada um traz suas certezas e subjetividades em seu interior. Interior, situado na parte de dentro, em oposição ao que está do lado de fora. No sentido figurado, refere-se a alma ao sentido moral, sentimento interior. Estas são palavras de Polly Vasconcelos, ela que está aqui conosco. Tudo bom, Polly? É um prazer vir aqui a Brejo Santo para conversar contigo. Então, Polly, nos fale sobre esse seu projeto. Bem, eu sou Polly Vasconcelos, sou jornalista e fotógrafa. Tem um projeto fotográfico interior, onde eu busco mostrar o interior de lugares e o interior das pessoas. Eu vou para algum lugar e aí eu fotografo aquele lugar e fotografo as pessoas. Eu pego as expressões dos olhares, dos sorrisos. Uma senhora idosa que estava passando muita dificuldade durante a pandemia, sem ver os netos. E ela estava muito triste, cabeça baixa, porque ela achava, ela tinha plena consciência de que se ela saísse na porta da casa dela, ia passar um vento e o vento ia trazer o coronavírus para ela. De tão, sabe, preocupada que ela estava. Então, meu projeto basicamente é isso. Então, você realiza esse seu projeto não só pela região do Cariri, mas também em outras localidades do Brasil, até mesmo em outros estados? Quando eu estou em Minas Gerais, no Rio, quando eu estou em outro estado, eu gosto de visitar os pequenos lugares, que é pegar o meu lindo lugar, o interior daquele lugar, pelo menos que eu entendo que é o interior daquele lugar, né? Aí eu vou para dentro da casa da pessoa, quando eu fotografo ela dentro da casa dela, eu não quero mostrar só o interior da casa dela, porque diz muito também sobre ela, né? Principalmente aqui, que eu me encantei aqui, porque toda casinha que eu vou tem os santos na parede, né? E tem, tipo, como se tivesse que colocar lá, primeiro o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, depois vem vindo. Minha avó sempre me explica o porquê, né? Aí, isso daí, me encanta demais. Então, quando eu fotografo na casa da pessoa, é para mostrar o interior dela também, porque diz muito sobre ela. É, daí, então, esse seu projeto, ele ganhou uma visibilidade maior, não foi? Quando você foi aprovado no edital. Quando surgiu a oportunidade daqui de Brejo Santo, com a Leia Aldeblanc, de expor esse meu trabalho, foi onde eu vi a oportunidade. Claro, eu recebi também um cutucão do povo, né? Eu recebi um cutucão do povo, para eu poder participar e tudo. Eu própria me valorizar e valorizar esse meu trabalho, que é tão belo. Eu queria tanto que as pessoas, assim, pudessem conhecer e se reconhecer também, quando vissem o seu retrato ali, que aí eu vi a oportunidade e falei, eu vou me inscrever. Aí, eu me inscrevi, aí deu certo, eu apresentei esse projeto e aí fiz o e-book. Aí, eu tenho um e-book digital, onde as pessoas podem solicitar e conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. Então, esse e-book, a pessoa pode me solicitar pelas redes sociais, pelo Instagram, polivasconcelos, ou pelo Instagram, medita seja fotografia, ou pelo meu WhatsApp também, diretamente pelo meu WhatsApp. O link também, para disponibilizar o e-book, vai estar disponível aqui nesse vídeo. Bom, Paulo, foi um prazer conhecer seu trabalho. Obrigada. Seus fotografias são maravilhosas. É muito raro encontrar alguém com uma sensibilidade artística que consiga expressar o íntimo das pessoas. Sensibilidade esta que perpassa pela sala do santo, que perpassa pelo quarto, passeia silenciosamente pela cozinha. E chega no que tal, onde encontra não só o íntimo da pessoa, mas também o espaço de trabalho do artista. Artista este que produz efeitos percursivos. Olá, gente. Meu nome é André Luiz e eu sou personista da região do Cariri. E hoje, eu vim ministrar uma oficina de efeitos percursivos, como vocês podem ver aqui. Eu vou apresentar alguns instrumentos aqui para vocês, que eu já fabriquei. Vou começar a apresentar por esse. Esse aqui é um efeito mais da natureza, que é um efeito de jatobar. Você pode ver que o som dele é como se fosse um som de água. Bem natural mesmo. É um pouquinho difícil de fazer, né? Isso não é impossível, né? Aí, tem esse aqui, que é um instrumento mais reciclável. Esse aqui eu fiz de relé, que são algumas peças de carro. E eu consegui, desse instrumento, tirar um timbre. Muito parecido com o do jatobar. Só que esse aqui é mais seco. Esse aqui é mais cheio. Aí, tem também esse aqui, que é o de garrafa pet. Esse aqui é o mais conhecido, né? Como vocês podem ver. Mas o timbre é o... Esse aqui, ele é mais fácil de fazer, né? Esse aqui era um instrumento, que era o zaponã, que é um instrumento indígena. Eu comprei o instrumento, só que eu não tive paciência de aprender. Aí, desmontei ele e fiz um efeito. São instrumentos diferentes, mas a timbragem é quase a mesma coisa. Tanto esse, como esse. Aqui, elas voaram que se como... Os pingos de chuva fossem cair em uma telha de zinco. A mesma coisa, só que aqui já é mais grosso. Vou apresentar agora esse daqui, que é o molho de chave. E também tem o mesmo som de chuva. Tem alguns músicos que, tipo, não tem carrilhão, ou não tem condição de comprar um carrilhão. E usa da criatividade, né? O que é do músico, se não for só a criatividade, né? Somente na questão de percussão. O mesmo... Quase o mesmo significado de som. Só que a criatividade é diferente. Esse aqui... É o que hoje eu vou apresentar pra vocês. E vou dar a oficina. Ele é feito daqueles lacres de cerveja. Eu saí juntando o material, vou dar a aula de como fazer isso aqui na oficina. Pronto, como eu já apresentei todos os instrumentos, apresentei o que a gente vai dar início à oficina, agora a gente vai aprender, né? Vou apresentar primeiro os materiais que a gente usa, né? Os lacres, né? Linha, pode ser qualquer tipo de linha. Agora a gente vai aprender como fazer. O intuito dessa oficina é vocês aprenderem a fazer instrumentos recicláveis. Como eu mostrei, né? Que aqui tem instrumentos que eu não gastei nada. Aqui, por exemplo, a única coisa que eu gastei foi na fita. Que é na questão do acabamento, na questão de segurança do instrumento. Primeiro de tudo, né? Você tira um pedaço de linha. Não muito grande, mas o que dê pra você é dar duas voltas assim. Porque se você fizer só com uma, vai ficar muito fino. E pode ser que não aguente. Mas o intuito mesmo é você fazer com a linha mais fina que você tiver. Porque como é um instrumento pequeno, ele tem que ficar bem solto mesmo. Como é feito percunceito, né? Dá um nó na ponta. Uma outra ponta também. Que é pra a linha não ficar soltando. Pronto. Aí você já pode começar a construir. Coloca primeiro um. Aí dá um nó. Dois, na verdade. Se você não der dois nós, vai ficar caindo. Na hora de você tocar, ou de você gravar, não vai dar certo. E aí você começa. Coloca de um em um. Pode deixar longe um pouquinho. Porque se ficar muito junto também, dá outra timbragem. Né? A quantidade de laque que você vai colocar na linha, aí quem decide é você. Eu coloquei de 10 a 20 laques em cada linha. Eu gosto mais do laque junto. Porque quanto mais junto, o som fica mais cheio. Quanto mais separado, já muda o som também. Aí aqui, como vocês podem ver, já tem alguns prontos. Aí você vai pegar de dois em dois. E vão dar um nó. Na ponta. Aí vocês vão pegar esses dois. Vão juntar. Agora você tem que medir aqui, porque tem que ficar bem reto. Aí dá outro nó na ponta. Bem simples mesmo. Sai juntando. Dando de dois em dois. E quando tiver tudo, vocês dão um nó na ponta. Só pra acoplar mesmo. Aqui, particularmente, o efeito já está pronto. Só que aí você não vai deixar a ponta assim. Você vai dar um reforço, né? Aí na questão do reforço, eu uso uma corda. Pode ser fina, pode ser grossa. Na questão desse, quando for mais pesado o instrumento, você usa uma mais grossa. Nisso aqui, eu usei fio. Quando o instrumento for assim, grosso, vocês podem usar também barbante. Aí daqui, você junta. Aqui você pode dar um nó. Você pode passar uma fita. Aí fica a seu critério. Dá um nó na frente e um nó atrás. Aí aqui, você vem com a fita. Que é pra dar o reforço. Tanto o reforço como o acabamento. O intuito da oficina é que você gaste o menos possível. Então essa fita aqui é a que eu tinha em minha casa. E essa fita, ela estica bem. E aí está feito o efeito. Na verdade, esses cordãozinhos aqui, é mais na questão de você querer pegar no instrumento, colocar na parede. Ou a galera que compra pra enfeitar a casa. Na questão das chaves. Já tem galera que compra. Eu já não comprei. Eu saí juntando. Catan, peguei em casa, na casa de minha tia, na casa de minha avó. Sai juntando as chaves. Até chave que usava eu peguei. Chave da casa do povo. E aí até hoje o povo procura. Então galera, foi isso. Quero agradecer a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer também a galera da Agenda Cultural pela oportunidade, pelo espaço. Eu vou deixar minhas redes sociais, meu Instagram. Aí, loga aí embaixo. E eu vou estar começando a dar essa oficina online. Pelo menos uma vez no mês. Se vocês quiserem estar acompanhando, pra vocês reproduzirem na casa de vocês. Quem gosta, né? Porque como eu disse, não serve só pra instrumento. Eu já cheguei em casa de gente que tinha efeito de jatabá pendurado. Ou efeito de pé pendurado na sala. De enfeito, né? Então como eu disse, vai dar sufici a atividade. Isso aqui é artesanato, galera. Então, é isso aí. Oi, minasã. Dorian desu. Niju ni sairesu. Daigakusere. Oi, minha gente. Eu sou Dorian, tenho 22 anos. Sou estudante de faculdade. Sou amante da língua japonesa. E gostaria de compartilhar pra vocês uma curiosidade. Vocês devem já ter visto, em alguma mídia japonesa, filme ou anime mesmo, os tratamentos san, kan e chan. O que seriam essas coisas? San é um tratamento formal pra pessoa. Quando você não conhece a pessoa, o seu primeiro contato com ela, você chama ela de san. O que é isso? Significa mais ou menos senhor ou senhora. Mas em jovens, por exemplo, quando você tá próximo de alguém, já é íntimo, você pode se tratar por kan ou chan. Kan é pra homens e chan é pra mulheres. Garotos e garotas. E aí nós também temos a relação senpai com o rai. O que é o senpai? O senpai é um monitor. É uma pessoa mais experiente que você, que vai lhe ajudar no novo espaço. Pode ser uma escola, pode ser um trabalho. O kohai, que é a pessoa que está sendo instruída, trata a pessoa por senpai. Porém o senpai não trata a pessoa por kohai, ele chama pelo nome dela. Por quê? Porque ficar lembrando a pessoa, a posição de kohai dela, é um pouco desrespeitoso. Porém, senpai é uma forma respeitosa de falar. Então, sempre se deve tratar por senpai. Era isso que eu queria passar pra vocês hoje, certo? Sou o participante do Clube Poliglota. Convido vocês que gostam de japonês ou que gostam de outras línguas, qualquer língua, a participarem também. Muito obrigado. Já né? Quer aprender inglês? É na I Can English For Sure. Oferecemos aulas particulares de inglês de qualidade e a baixo custo para crianças a partir dos 7 anos. E também para jovens e adultos. Atendimento presencial, online ou a domicílio. Olha galera, aqui a gente sempre procura valorizar o conhecimento, o acesso à leitura e os estudos. E isto não se faz quando a gente é grande não, viu? E isso tem que vir desde pequeno, enquanto a gente ainda é curi. Por isso, espaços educacionais como o Espaço Kids são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança. Espaço Kids. Orientação e reforço escolar. Orientamos alunos do infantil 4 ao 6º ano, nos turnos da manhã e tarde. Dispomos de materiais didáticos de qualidade, pensando sempre no desenvolvimento de sua criança. Espaço Kids e reforço escolar. Aqui a sua criança aprende mais. Traga já seu filho para fazer parte dessa equipe de sucesso. E podemos expandir mais ainda a difusão do conhecimento mediante as ferramentas que a contemporaneidade oferece. Como, por exemplo, o uso dos celulares, que a cada dia se atualizam. E celulares muito top você pode encontrar na loja H3. Loja H3. Somos uma loja online especializada em vendas de importados, com foco em smartphones. Vendemos aparelhos para pronta entrega, Xiaomi e iPhones, novos e lacrados. Entregamos para toda a região do Cariri. Consulte nossas redes sociais para estar por dentro das novidades. Loja H3. Especializada em vendas de aparelhos celulares. Alô, Karina e Hora de chamar a Caevo que a gente quer se atualizar sobre música. Olá, meus amores. Como vocês estão? Bom, eu estou muito feliz por muitos artistas estarem entrando em contato com a gente. Alguns dias que eu corro atrás, é mais sobre isso. E como vocês sabem, o Cariri é um beijo de artistas. E nós recebemos um vídeo de um grande compositor aqui da região do Cariri, chamado Renato Oliveira, que vai falar um pouco sobre sua composição e história, que é interpretado pela cantora Hayara Moura. A se ferir Quantos amores e desamores Tudo em vão Tudo perdido Olá, gente. Eu sou o Renato Oliveira, estudante de música aqui na UFCA. Eu venho aqui convidar vocês a se inscreverem no meu canal, Renato Oliveira. Eu tenho algumas composições. Dentre elas, eu apresento agora histórico, na voz da minha amiga, cantora e compositora também, Hayara Moura. E ter os olhos não vem Onde primeiro os meus conseguem alcançar Espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal, Renato Oliveira. Minha composição é histórica. Espero que vocês gostem. Também temos o nosso querido, o Eric Leão, que lançou sua música, chamada Fardo. Está disponível em todas as plataformas digitais. Quem te falou que o fardo ia ser leve Olá, meu nome é o Eric Leão. Sou artista daqui da Terra do Cariri. Sou um artista independente, trabalho na noite como cantor. E estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a minha música autoral, que se chama Fardo. Foi uma música composta dentro de um projeto que se chama Núcleo de Teatro Musical, juntamente com a Universidade Federal do Cariri, que retrata na sua atmosfera musical como seriam os sintomas de um transtorno de ansiedade. Vejo meu futuro obscuro do lado de lá Foi algo feito de uma forma muito sensível que o intuito dessa canção foi para mostrar que você não está só e que sim, isso é um tema muito importante. Para você conferir esse trabalho, vem comigo em todas as plataformas digitais procurando a música Fardo e me siga também no Instagram arroba eueric E para finalizar, o cantor Elvis Nazário lançou seu primeiro single chamado Refém. Está disponível em todas as plataformas digitais e o seu visualizer no seu canal do YouTube. Chegar aqui Sem motivo aparente Oi, eu sou o Elvis Nazário, cantor e compositor caririense. E recentemente eu lancei o meu primeiro single intitulado Refém, dando início aí a esse projeto de música autoral. E eu tenho a minha musicalidade enraizada no soul e principalmente no R&B, que são gêneros da Black Music, que são gêneros de música preta. E venho desenvolvendo esse trabalho de música intimista. Gosto muito de arranjos focais. E eu fico meio bobo a me perguntar Sobre essa capacidade louca de me apaixonar E Refém está disponível em todas as plataformas de streaming, assim também como no YouTube com o Visualizer, onde você pode conferir todo o meu trabalho. Bom, por hoje é só. Se você quer sua música, seu álbum, seu evento divulgado aqui na Agenda Cultural, é só entrar em contato conosco. Pode ser pelo Instagram da Agenda, agendacultural.tv ou pelo meu perfil pessoal, Caevora. Ah, e tem mais. Se você quiser ouvir estas músicas ou outras músicas que foram divulgadas na Agenda, é só procurar a playlist do Spotify Agenda Cultural. Essa aqui. E é isso. Um beijo pra vocês, meus amores. Até semana que vem. Muito obrigado, Caevora, pela participação. E até semana que vem. Olha, gente, eu quero agora pedir licença a vocês para ler uma nota sobre uma figura extremamente importantíssima para a região do Cariri, quiçá para o mundo. Próximo dia 24, fazem 162 anos do nascimento da Beata Maria de Araújo, a santa e beata do povo, marginalizada e muitas vezes esquecida pela história. E eu estou aqui com uma nota da historiadora Suede Carvalho. Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo. Mais conhecida como Beata Maria de Araújo, é uma das figuras mais importantes da história juazeirense. Nascida no então distrito de Tabuleiro Grande, futuro juazeiro do Norte, em 24 de maio de 1863. Perdeu os pais que eram artesãos muito cedo e foi acolhida pelo padre Cícero Romão Batista, que iniciou a sua missão como Beata em 1885, quando a jovem tinha 22 anos. A Beata foi protagonista de um episódio conhecido como O Milagre de Juazeiro, em 1º de março de 1889, numa comunhão oficiada pelo padre Cícero, onde em sua boca, uma hóstia teria se transformado em sangue. Independentemente de acreditarmos ou não no milagre, o evento teve impacto social imenso, atraindo no mesmo ano a primeira das muitas romarias que até hoje marcam a paisagem de Juazeiro do Norte. Essa primeira romaria veio do Crato. Foi acompanhada por aproximadamente 3 mil fiéis. O número aumentou consideravelmente nas peregrinações seguintes, o que preocupou o Dom Joaquim José Vieira. O bispo do Ceará que temia um cisma na Igreja Católica Brasileira, já abalada pela chamada Questão Religiosa de 1872 e com a acessão do movimento republicano, defensor do Estado laico. Foi ordenado que não se falasse sobre o tema e que as romarias fossem interrompidas até que se concluísse a investigação da igreja sobre a veracidade do milagre. O movimento das romarias, entretanto, havia ganhado vida própria e apesar das ordens de Dom Joaquim, as peregrinações em direção à Igreja do Socorro persistiam. Alguns historiadores como Ralf de la Cava defendem que essa perca de autoridade da igreja, no caso, influiu no resultado do processo, que não reconheceu, como milagre, o fenômeno que ocorria com Maria de Araújo, que foi enclausurada até sua morte em 1914. Após seu falecimento em clausura, foi sepultada na Igreja do Socorro, onde seu corpo descansou até 1931, quando foi roubado, tendo seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Para estudiosos mais recentes, como a historiadora Ediane Nobre, o silenciamento da Beata Maria de Araújo foi motivado por uma tentativa de sufocar as manifestações mais populares do catolicismo, que se mesclavam a compreensões religiosas locais, assim como de matriz africana, indígenas oriundas do período colonial, tendo grande peso também o racismo, pois a Beata era uma mulher negra, descendente de africanos escravizados. Até nossos dias, a injustiça perpetrada contra Maria de Araújo, mantida em cativeiro de 1890 até seu falecimento e o roubo de seus restos mortais, não foram reparados. Entretanto, tem sido reconhecido cada vez mais o papel no crescimento de Juazeiro, que se desenvolveu através das romarias e da migração, motivada por motivos religiosos. Acreditemos ou não no milagre da Beata Maria de Araújo, a Juazeiro do Norte que nós reconhecemos hoje é o resultado direto do impacto social advindo do milagre. Aliás, gente, quem tiver alguma imagem da Beata Maria de Araújo para nos doar, nós vamos aceitar para colocar aqui na estante do Agenda Cultural, juntamente com a imagem do meu padrinho Padre Cícero, Nossa Senhora da Conceição Aparecida e São Francisco de Assis. Estes que, juntos com a Beata, ficarão para sempre na memória do povo. Enquanto houver fé, haverá esperança. Mas, afinal, o que fica para sempre? O que fica para sempre? Toda ferida sara, mas quando a casca cai, a memória do que passou fica, para sempre na cicatriz. Mudar o externo é algo simples, corriqueiro até. Um corte de cabelo, a cor das unhas, o estilo de vestir. Tudo isso é transitório. Quando se trata de mudança de consciência, de mudança de alma, o básico já é complexo demais em si. Essa transição é um deslocamento interior que não depende de quanta riqueza material você tem ou deixa de ter, mas sim do quanto disposta você está a enfrentar as inquietações, as angústias, as dores e carregá-las sem temor, permitindo que o mundo note, em seu olhar, a beleza que é saber lidar com os contratempos da vida. Quando você sabe e tem segurança do caminho que decidiu transitar, todo fruto da tua escolha necessita ser confesso e está tudo bem. Você não precisa se torturar para exteriormente aparecer e parecer conveniente ao que o outro quer que você seja. Não! Você não precisa se abandonar, você não precisa deixar de ser quem você é e você não precisa abraçar o desejo alheio. Parece difícil. É como seguir na contramão de uma grande rodovia, mas é estar na direção da tua verdade, do teu sonho e da tua realidade. É aquela vida real que faz teu olho brilhar. É aquele trabalho que te esgota com satisfação. É aquela decisão que, para muitos, parece incompreensível, mas que te traz grande contentamento. Enfim, por um momento, ponha-se de frente ao espelho e contemple-se. Se ponha frente ao espelho e se pergunte, eu estou feliz com a mulher que me tornei? As marcas que carrego são traços de honra para a mulher que hoje sou? Ponha-se frente ao espelho e sorria grata pelo hoje. E, ainda não estando como você deseja, continue sorrindo agradecida. Por mesmo assim, tenha a chance de reconhecer que pode recomeçar e fazer diferente. Ponha-se frente ao espelho e veja que lá está a única pessoa que pode mudar teu destino e fazer o que for preciso para ser quem você deseja ser. Deixe ir o que tem que ir e está tudo bem. Mire somente naquilo que efetivamente importa. E mesmo que feridas sejam abertas, você já não é mais a mesma. E o melhor de cada uma delas, você já traz consigo. Porque somente o que é de verdade permanece. O restante é passageiro. Siga em paz.